Já vimos exemplos de validação de formulários com HTML5, que eu considero ser uma primeira etapa, mas muito falível. Vimos também no vídeo anterior uma validação de formulários utilizando o JavaScript. Tradicionalmente o que vai acontecer é a utilização de bibliotecas externas de JavaScript para a validação de formulários. Neste vídeo vamos dar continuidade à informação de validação de formulários, mas desta feita do lado do servidor. Então, na sequência das etapas, o que tradicionalmente acontece é a existência de uma pequena validação de HTML, seguida de uma validação de JavaScript, que não é obviamente obrigatória, nenhuma destas duas são obrigatórias. Agora, eu considero que é obrigatório que haja uma validação dos formulários do lado do servidor. E neste caso, quando falamos do lado do servidor, estamos obviamente a falar do lado do PHP. Ora, se nós olharmos aqui para o nosso formulário, eu entretanto fiz aqui uma compressão de todo o código, aqui com esta setinha, para que não esteja aqui este código todo visível. Mas, dizia eu então, se olharmos para o nosso formulário, ele remete o action, o atributo action, para o tratar.php. Já vimos que o atributo action, dentro de uma forma, significa que é o endereço no qual os dados vão ser tratados. E já vimos também aqui que se abrirmos aqui o tratar, nós conseguimos ir buscar os valores que foram submetidos no nosso formulário através desta super global de PHP chamada post. Com este código que aqui está, para quem não acompanhou este vídeo e deve acompanhar, nós conseguimos ir buscar o texto que foi inserido no text usuário, que é este input que aqui está, e também o input do text de senha que vem parar aqui. A partir do momento em que nós conseguimos captar estes dois valores, independentemente de eles terem sido preenchidos ou não, o que nós vamos ter que fazer é fazer a sua validação. Mas eu vou aproveitar este vídeo aqui para vos mostrar algumas nuances muito importantes e que vocês devem ter em conta. Bom, eu posso, vamos até voltar aqui atrás, fazer aqui alguns controles Z para voltar atrás e temos aqui o eco usuário e o eco senha. Vamos imaginar também que, para o efeito deste exercício, vamos apenas ter uma validação do lado do servidor. Isto é, eu vou remover daqui este on submit e também posso remover aqui o name, meu form. Porque a partir daqui, o que vai acontecer então é que o formulário vai ficar apenas e tão só à mercê daquilo que vai acontecer aqui no tratar.php. Não existe sequer aqui uma validação de HTML. Portanto, eu posso basicamente submeter o meu formulário sem ter qualquer dos campos preenchidos. Mas posso fazer algo ainda mais delicado. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Quando eu refrescar tudo isto e clicar aqui em entrar, o sistema vai para o tratar. Vocês dizem, mas porquê que aparece uma página em branco? Ora, porque eu não preenchi os campos e, obviamente, ao fazer um eco aqui dos dois campos, eles estão vazios e, por conseguinte, é apresentado um texto vazio. Vamos dizer assim. Eu posso ver aqui, usuário, e fazer aquilo que se chama uma concatenação, isto é, juntar este texto que aqui está e, utilizando este ponto, eu vou juntar depois a seguir o texto que vem do post, ok? E, da mesma forma, eu posso copiar daqui para baixo, op, não aqui, mas sim aqui, e vamos substituir aqui por senha. Bom, o que vai acontecer então agora é o seguinte. Se eu voltar atrás, refrescar tudo isto e não introduzir qualquer valor, eu vou ter ali o usuário e não tenho o texto e o senha também não tem o texto. Mas agora reparem neste pormenor. Imaginem que eu, maliciosamente, venho aqui às minhas ferramentas do programador e vou aqui ao meu código, vou aqui fazer um clique com o botão direito do mouse, vou clicar em inspecionar, para que aqui, nesta zona dos elementos, vá ser colocado o cursor no local específico onde está aquele input. E eu vou agora dizer o seguinte. Vou clicar com o botão do mouse, com o botão direito, e vou fazer a eliminação deste elemento. Isto é, estou a eliminar o texto usuário. Ele desapareceu dali. Quando eu clicar em entrar, ele vai, obviamente, fazer com que o formulário seja submetido para o tratar.php. E agora reparem o que é que vai acontecer. Vai aparecer um erro. Ele diz-me, há um erro, porque há um índice que está indefinido, e esse índice está pelo nome de texto usuário. E vai-me dizer ainda por cima em que linha é que esse erro aconteceu. Ora, porquê que este erro aconteceu? Este erro de index indefinido significa que este índice que aqui está do array, que é esta coleção da Super Global Post, não existe, porque ao submeter o formulário apenas veio o post de senha. Então nós temos que ter muita atenção às verificações todas que temos que fazer. E eu, habitualmente, para não me esquecer, e eu acho que é uma prática muito importante, é enumerar aqui com um comentário, às vezes com um comentário de várias linhas, e por isso é que eu coloquei ali aquele traço, asterisco, e depois asterisco e traço, e agora posso escrever o que eu quiser aqui sem que isso se traduza em código executável. Eu devo colocar sempre mais ou menos este tipo de verificações. Verificar se os campos existem, verificar se todos os campos estão preenchidos, depois validar de acordo com o tipo de campo, e eu irei mostrar-vos algumas técnicas para vocês verificarem se o e-mail introduzido é um e-mail válido, etc, etc. Vamos ver essas coisas todas durante esta playlist. E depois fazer mais um conjunto de validações por aí fora. Bom, nós queremos nos certificar de que quando chegamos aqui todas estas verificações foram efetuadas. Bom, como é que eu faço para verificar se os campos existem? Então, vamos colocar aqui verificar se os campos existem. E depois reparem que nós vamos fazer no final destas abordagens, vamos fazer um pequeno exercício de um sistema de login completo. Isto é, o sistema de login e o sistema de logout. Ainda não com base de dados, porque é uma informação mais avançada, vamos colocar aqui o username e a password hardcoded, isto é, colada no nosso código, mas vai ter já todas as funcionalidades tradicionais de um sistema de login. Então vamos verificar se os campos existem. Como é que nós vamos fazer? vamos utilizar uma instrução do PHP. Neste caso é uma instrução condicional, que é o IF. SE, nós queremos perguntar, se os campos não existirem, a pergunta é esta, se os campos não existirem, dá um erro. Ok? Então eu vou perguntar se não existe nem o campo do texto do usuário, nem o campo da senha, ou se não existe pelo menos um deles, neste caso se não existe um deles ou o outro, ok? Então eu vou perguntar da seguinte forma. IF IS SET se está definido o post e agora vamos colocar aqui o índice text usuário ok? SE está definido é a pergunta que nós estamos a fazer aqui. Ora, se está definido for igual a falso, porque é o resultado que é retornado por aqui, determina se uma variável está declarada e é diferente de nula e, portanto, o retorno é um booleano, o booleano é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Portanto, este resultado desta operação aqui, ou desta função, do PHP só pode retornar verdadeiro ou falso. Então, se está definido o post usuário e se a esta pergunta o resultado for igual a falso, eu vou poder dizer que existe um erro. Bom, mas eu posso refinar o meu código de uma forma muito mais inteligente. Porque eu tenho também que perguntar se está definido o texto de senha. Então, eu posso perguntar tudo na mesma declaração, que é se não está definido e este símbolo significa a negação de toda esta condição que aqui está. Se não está definido is set, o post de texto do usuário, ou, e neste caso para colocar o ou, eu vou colocar duas barras verticais, ou, é falso que esteja definido o post, eu vou copiar aqui, para ser mais fácil, vamos copiar aqui esta parte toda e vamos alterar aqui para senha, text senha. O que é que vai acontecer? Bom, vamos aqui fazer uma coisa muito simples que é fazer aqui um die, significa morrer, não é muito agradável dizer isto, mas é o que significa, e o que significa morrer e eu posso colocar aqui dentro uma mensagem, erro, ok? Ora, esta função do PHP vai permitir não só apresentar este texto no meu browser, mas também parar a execução do meu código. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu agora regressar aqui atrás, se eu clicar aqui em entrar, eu não vou ter qualquer tipo de erro, porque o texto de usuário e o texto de senha existem, mas se eu fizer aquela figurinha que eu fiz há pouco de inspecionar e for aqui remover o elemento, clicar com o botão direito do mouse e fazer um delete element, se eu agora clicar em entrar, ele vai identificar que há um erro, mas este erro é um erro tratado, porquê? Porque eu consegui tratá-lo aqui e, portanto, eu consigo definir qual é o fluxo do meu código, ok? Então, eu tenho aqui um erro. Nós depois iremos ver o que é que acontece, como é que nós fazemos para voltar a apresentar o formulário, ok? E fazer com que, eventualmente, apareça uma mensagem de erro, ok? Isso, vamos ver mais para a frente, porque vai envolver um conjunto de sequência de acontecimentos mais interessante. Mas vamos por agora deixar ficar aqui, existe um erro. Ok? Erro, e vamos colocar aqui, não existem os campos necessários. Ok? De seguida, vamos verificar se os campos têm valores, isto é, se ambos vêm preenchidos com a informação, porque ultrapassada esta fase significa que os campos estão definidos. Então, vamos aqui verificar se todos os campos estão preenchidos. Ok? Vamos colocar aqui esta informação e então eu vou perguntar assim, se não está empty, e o empty significa se não está vazio, se não está vazio o post de texto usuário, ou, ou melhor, neste caso, e também não está vazio a senha, então vamos colocar aqui, vamos copiar tudo isto que aqui está, ok? E agora vamos colocar aqui, ao contrário do que acontece em cima, onde colocamos ou, que é o que significam estas duas barras, aqui estamos a perguntar e, isto é, estas duas condições, se não está vazio o texto usuário e também não está vazio o texto de senha, nós teríamos aqui um sucesso. Ora, o que nós temos aqui a ver não é propriamente o sucesso, é a verificação da existência de um erro, porque se tiverem os dois preenchidos, neste caso, eu peço desculpa, mas a informação que aqui está não corresponde exatamente àquilo que eu estava a dizer. Reparem, ele está a perguntar se não está vazio este e não está vazio aquele, então significa que estão os dois preenchidos e, de facto, temos um sucesso. E o que eu quero perguntar é uma coisa diferente, se há algum que não tenha valores. Então, eu tenho que perguntar o seguinte, se está vazio o texto usuário ou está vazio o texto de senha, eu vou ter um erro, que é o DAI. E eu vou colocar aqui erro, um dos campos não está preenchido. Eu poderia, inclusive, detectar qual dos campos é que não estava preenchido e apresentar uma informação em conformidade. Bom, de qualquer das formas, aquilo que é importante vocês fixarem é que, de facto, é preciso ter muita atenção à forma como nós definimos estas lógicas dentro das estruturas de controle. Porquê? Porque são elas que vão determinar o sucesso ou não do funcionamento da nossa aplicação. Então, eu vou aqui regressar atrás, vou aqui refrescar isto. Se eu agora clicar aqui em entrar, ele diz erro, um dos campos não está preenchido. Neste caso, não foi sequer um, foram os dois. Mas se eu colocar aqui um valor num e não colocar no outro, eu vou clicar em entrar e o erro continua a aparecer. Se eu remover daqui e colocar aqui, este não vai estar preenchido e o erro mantém-se. Se eu preencher nos dois, eu já não vou ter qualquer erro. Obviamente que eu poderia especificar o que é que não ficou preenchido colocando aqui ou subdividindo estas duas condições numa só. Por exemplo, eu posso fazer o mesmo desta forma. if empty, isto é, se está vazio o post text usuário, eu posso simplesmente dizer que há aqui um erro. Die erro o usuário tem que ser preenchido. Ora, obviamente que numa sequência lógica de código, este código deveria aparecer antes deste. Mas ainda assim como ele faz um die e o die significa parar a execução do código, tudo aquilo que estiver depois deste código não é executado. Então eu vou fazer simplesmente o seguinte. Vou colocá-lo aqui em cima, vou remover todo este que aqui está e vou copiar este e colocar aqui embaixo. Ok? Peço desculpa, eu coloquei ali no sítio errado, vou voltar atrás. Ok? Vamos aqui voltar atrás. Assim, aqui logo a seguir eu vou colar opos, não era isto, é este que aqui está. Ok? Text senha e aqui a senha tem que ser preenchida. e então eu estou a analisar cada um dos campos de uma vez só e por conseguinte aqui já vou ter a possibilidade de especificar melhor que reparem entrar, erro, a senha tem que estar preenchida e eu penso que já perceberam que se eu agora remover tudo o que está aqui e colocar aqui ele vai me dizer que o usuário tem que estar preenchido. Eu posso depois fazer mais análises, isto é, eu posso verificar o comprimento dos valores, neste caso eu tenho aqui as duas verificações, portanto estas verificações estão aqui as duas, nestas duas linhas ou neste conjunto de código. Eu tenho que validar de acordo com o tipo de campo. Bom, como é que eu faço a validação com o tipo de campo? Eu posso, por exemplo, especificar que o usuário tem que ter entre 5 e 10 caracteres, por exemplo. Bom, então eu vou-vos mostrar no próximo vídeo desta série como é que nós conseguimos fazer essa verificação através do PHP.